Primeira notícia, a coisa fica séria. A coisa fica séria. Aconteceu outra vez. Aconteceu outra vez na região leste mineira. Agora, em Governador Valadares. A notícia que eu vou dar pra você já aconteceu em Teoflotone, aconteceu em Nanuque, aconteceu no Vale do Aço, aconteceu em Água Boa e agora em Governador Valadares. O quê? A polícia militar foi recebida a tiros por membros de uma gangue armada do bairro Jardim Veracruz. Segundo o boletim de ocorrência, para evitar o pior, disparos foram efetuados contra os criminosos que atiraram na polícia. Um deles, além de ficar ferido, foi preso, foi detido. Quem fala sobre esse assunto comigo, daqui a pouco eu comento mais. Vamos chamar aqui no telão o repórter Miguel Brás, que está ao vivo. Miguel, bom dia pra você. Ei, Saulo, ótimo dia pra você, ótimo dia a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Seja muito bem-vindo ao BG. Pois bem, nesta semana a gente falou de várias ocorrências como esta. Este caso aconteceu no bairro Veracruz na noite desta quarta-feira. De acordo com a polícia militar, algumas equipes estavam em patrulhamento quando foram informadas de que pelo menos seis pessoas armadas estavam em uma rua do bairro. Com isso, foi montada uma operação, as equipes foram para o local e os policiais falaram para os homens, exigiram que eles largassem a arma. Com isso, um dos homens atirou contra os militares que revidaram os disparos. Depois disso, o grupo fugiu para uma região de mata. A polícia foi no encalço deles e justamente, de acordo com o boletim de ocorrência, o homem que atirou contra o policial ficou ferido, foi atingido e acabou sendo preso. Já os demais acabaram fugindo pela região de mata. A polícia militar ainda informou que o homem preso é braço direito do líder de uma facção que governa, que comanda a região do bairro Jardim Veracruz. Portanto, antes de ser levado para a delegacia, como é protocolo, o homem foi encaminhado ao hospital municipal aqui de governador Valadares. A arma que esta pessoa que foi presa usou para atirar contra os militares foi jogada no meio da região de mata. Porém, a polícia fez todo o rastreamento, toda a busca e não localizou o material. Portanto, esta ocorrência ainda continua a fim de identificar e prender as demais pessoas que, segundo a denúncia, estavam armadas em uma rua do bairro Jardim Veracruz. Obrigado, Miguel, pelas suas informações por enquanto. Olha só, é um absurdo, é um absurdo isso que acontece de pessoas atirarem contra a polícia militar. Estão enfrentando a PM, estão enfrentando a polícia civil, estão enfrentando a lei. A gente mostrou no MG Record, o Nicomets falou aqui no Balanço Geral, não é o primeiro caso que isso acontece, aconteceu lá no Vale do Aço, na BR-381, aconteceu em Teoflotone, os policiais mandaram uma motocicleta, um mototaxista que estava trabalhando, ele não tem nada, não tinha nada a ver com a ocorrência, o Garupa devia a lei, mandou o Garupa descer da moto, ele resistiu e colocou a mão na cintura, fazendo menção que ia puxar alguma coisa. Quando ele puxou, era uma pistola. Quando ele puxou, fazendo menção que ia atirar nos policiais, a polícia picou fogo nele. E agora, de novo, em Governador Valadares. Isso está virando uma febre, e isso tem que acabar. A polícia está trabalhando para dar uma resposta à sociedade de bem, para garantir a segurança pública, não só na maior cidade do Leste Mineiro, mas também em todas as cidades da região. Em todas as cidades da região. Lá em Nanuque, a polícia civil foi recebida a tiros ontem, porque foi cumprir o mandado de prisão contra um camarada que atirou na polícia, e os policiais revidaram. É um absurdo isso.